Depois de um período de crise, no dia 1º de junho de 2011, o Hospital São Rafael passou a ser administrado pela Associação Beneficente São Rafael. O risco de fechar as portas, aos poucos, foi ficando para trás e a evolução apareceu. O número de atendimentos mensais aumentou, a UTI foi ativada e novos centros estão sendo construídos. Os funcionários foram qualificados para melhor atender e, nesse um ano, o balanço é positivo, segundo o presidente. Hoje o Hospital São Rafael é uma realidade enrolante. Hoje ele cumpre perfeitamente sua função social. Função social em que aspecto? É dando um bom atendimento, o atendimento que a população de Rolanda merece. E a outra função social, que nós temos ali, 200 funcionários que dependem diretamente do hospital. Então as pessoas pensam que o hospital é só para atendimento, não pensam o outro lado da responsabilidade do hospital. Então nós temos, assim, 200 empregos diretamente. Esses empregos são o pessoal que se preocupa com o atendimento da população. Eu vejo, assim, que o nosso hospital, em 12 meses, que hoje faz exatamente um ano, que nós estamos à frente da direção do hospital. Em junho, dia 1º de junho do ano passado, nós fazíamos média de 2.000, 2.300 atendimentos mês. Hoje está em média de 4.500 a 4.000 atendimentos mês. Então foi um crescimento assustador. Não sei o que aconteceu, se foi a credibilidade que as pessoas depositaram na administração do hospital. Porque então todo mundo pensava em João de Freitas, João de Freitas e Arapongas e todo mundo saía de Rolândia. E hoje nosso hospital não perde absolutamente em nada em relação aos hospitais da região. Marisbel, quando vocês assumiram naquele dia 1º de junho de 2011, quais eram as maiores dificuldades? Primeiro bem, a dificuldade maior que nós encontramos no início era a parte financeira do hospital, para poder dar um bom atendimento. Porque queira ou não queira, pesa, pesa. Porque todo mundo trabalha não por lazer e por esporte, trabalha por necessidade. Para isso tem que ter bons profissionais, bons funcionários, enfim, em todos os segmentos. Isso foi muito difícil no início. Lógico que nós estamos passando dificuldade ainda, porque como todos os hospitais que a gente vê na televisão, o nosso não poderia ser diferente, entendeu? Mas a gente tem tido um trabalho constante em busca de recursos para o hospital, para conquistar o equilíbrio financeiro. Isso graças à ajuda da população também, que não tem medo de esforços, de alguns empresários de nossa cidade também, que têm participado intensamente das nossas solicitações da parte financeira e etc. E quais as novidades? O que está acontecendo? O que ainda vai acontecer que você já pode adiantar para a população? Bom, Lini, veja bem, nós temos a UTI, que foi a conquista, que estava aí parada há muito tempo. E por questão de, acho que oito meses, mais ou menos, conseguimos abrir a UTI. Está funcionando plenamente, atendendo Rolândia e a região, entendeu? Recebemos um repasse da Câmara de Vereadores, através da Prefeitura, de R$ 558.850, que já está na conta do hospital, que já estamos começando a receber os equipamentos, estamos comprando os novos equipamentos. Provavelmente, dentro de 30 a 45 dias, já estará funcionando os quatro novos centros cirúrgicos também, que isso aí é um anseio do hospital, porque as nossas instalações são muito precárias para esse segmento, entendeu? Eu acho que os nossos profissionais de saúde, eles fazem até milagre pelas condições de trabalho que eles têm. Então, eu acho que está indo muito bem, estamos criando mais quatro novos consultórios para convênios particular, melhorando a parte do SUS também, que dentro, em breve, estaremos já remodelando também a parte do SUS. Enfim, eu acho que a gente tem tido grandes conquistas dentro desse ano de trabalho que nós tivemos. Perspectivas de dias ainda melhores. Ah, com certeza, isso aí não tem dúvida. Eu tenho a impressão que dentro, em breve, a Rolândia terá um hospital quase que modelo da região, entendeu? Você veja bem, isso são palavras de profissionais de dentro da UTI, que a melhor UTI da região, no momento, é a nossa. Equipamento novo, bem cuidado, nós temos, assim, muita preocupação, a qualidade de trabalho dos funcionários, a higienização, a nossa infecção hospitalar é praticamente zero. Enfim, tem um monte de coisas que, às vezes, a gente não para para pensar e valorizar, mas eu acho que nós estamos no caminho certo.